Foram aproximadamente 20 mil comprimidos de êxtase. A droga estava dentro da mochila de Arthur Francisco Neto, de 26 anos, que foi preso dirigindo este veículo. O acusado disse à polícia que recebeu 3 mil reais para fazer o transporte do entorpecente de Curitiba para Balneário Camboriú. A Polícia Rodoviária Federal acredita que os comprimidos seriam vendidos nas casas noturnas do litoral. A Polícia Rodoviária Federal